Já não há nada que tu possas dizer Que me faça voltar atrás As lágrimas que chorei foram de dor E a tua mão não foi capaz de secar Já me conheces bem, não há volta a dar Para mim o amor não tem preço Amei-te como nunca amei ninguém E entreguei-me sem querer nada em troca Se por amar assim te magoei Eu vou embora Não me arrependo que passou, passou O meu perdão um dia terás Não me pensas para pensar duas vezes Agora sabes que é tarde demais Já me conheces bem, não há volta a dar Para mim o amor não tem preço Amei-te como nunca amei ninguém E entreguei-me sem querer nada em troca Se por amar assim te magoei Eu vou embora Eu vou embora Sem querer nada em troca Se por amar assim te magoei Eu vou embora Amei-te como nunca amei ninguém E entreguei-me sem querer nada em troca Se por amar assim te magoei Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Obrigado.